Vamos alterar nosso projeto agora para seguir mais uma boa prática de desenvolvimento. Vocês estão vendo aqui na nossa classe turma que nós codificamos um número 5 aqui direto no arquivo Java. É claro que esta não é uma boa prática. O ideal é que a gente adote algum recurso, como por exemplo a criação de constantes. Mas no nosso caso, nós vamos usar um recurso do próprio DemosL, chamado Configuration. Para isso, vamos aqui na nossa pasta de recursos, SourceMainResource, e criar um arquivo do tipo Profits. Este arquivo terá o nome Inscrição. Vamos aqui criar uma chave chamada Capacidade.Turma. O que conterá lá aquele valor 5. Ok. Agora vamos voltar aqui para SourceMainJava, que nós precisamos criar mais um pacote. É para deixar nosso projeto bem organizado. Vamos nomeá-lo de Config. E dentro de Config, deste pacote, nós criamos uma nova classe, chamada Inscrição.Config. Uma classe simples, sem herança, sem implementação de interfaces. E agora sim, vamos começar a usar o recurso de configuração do DemosL. Primeiro, vamos anotar esta classe com Arroba.Configuration. Vocês estão vendo aqui a anotação do DemosL. Vamos passar aqui um parâmetro chamado Resource. E informar aqui em Inscrição. Agora, criamos um atributo do tipo Int, chamado Capacidade.Turma. Eu vou usar um atalho aqui, do Eclipse. Para você apertar aqui Ctrl 1, ele vai te dar a opção aqui para criar Get e Set para este atributo. Vamos criar. Eles foram criados. Eu apagarei aqui apenas o Set, porque não tem necessidade dele. Porque este recurso de configuração do DemosL, ele é apenas para leitura, ele não escreve. O que é que nós estamos fazendo aqui? Nós criamos uma classe Inscrição.Config e associamos ela a um recurso. Quem é um recurso? É esse Inscrição.Properts. Feito isto, tem um atributo aqui, chamado Capacidade.Turma, que é associado a este valor do recurso. Como é que ele sabe que é para fazer essa associação? É por convenção. Ele tira o ponto, coloca o T maiúsculo e procura nessa classe um atributo com este nome. E coloca o valor aqui. Ok. Nós criamos nossa classe Inscrição.Config, associada a este arquivo. Como é que nós vamos usá-lo? Vamos voltar aqui, na classe Turma, e injetar esta classe, um objeto desta classe. Está aqui. Agora que nós temos ele, podemos usá-lo. Nós fazemos aqui config.getCapacidadeTurma. CapacidadeTurma. Ao Demosele fazer a injeção aqui, ele vai fazer a associação entre estes dois arquivos. O Java e o Properts. Pronto. Fizemos a alteração. Voltamos aqui para a nossa classe de teste. Para executar novamente. Veja aqui que não ocorreu nenhum erro, mas vamos conferir se realmente funcionou. Vamos aqui mudar para 15 e rodar os testes. Se mudamos para 15, tem que ocorrer um erro. E ocorreu o erro aqui. Vocês estão vendo, não falha tentar matricular aluno na turma cheia. Se retornamos o valor para 5, tudo volta ao normal e nossos testes passam. Tchau. Tchau.